É só, se o médico tá jogando muito hoje. É, porra, eu nem morri ainda, mano. Graças ao médico. Não, todas as vezes que eu morri eu fico que eu fui idiota, mano. Eu já sei que o lado não deveria. Não, eu fiquei wounded acho que mais 5 vezes de não morrer. É na casa que a gente tá tendo vocação? Minha casa é pra ficar ali pra proteger. Eu tô retaguarda aqui, se eu não morro. Obrigado. Meu Deus. Meu flanco direito, mas eu sou sozinho. Precisa de mais um aqui comigo. Valeu, hein, mano. Eu errei, tem o segundo CK que o cara tá. O primeiro foi meu. O primeiro foi nosso, mano. Tem a supressão de israel, eles tão atirando aqui ainda. Alguém pode me dizer se na beira da costa aquilo ali é um tanque. Ali no ENRE. Tem um barco que só ficou morrendo. Sim, sim. Eu sei. Agora tem uma beirinha ali de um veículo. Não sei se é um barco ou um tanque. Espera avançar mais pra atirar. Tem um meio brilho com esse pouco possível. Não, o milho tá parado ali faz mó tempão, eu acho. Aí, ó. Tem essa quantidade de um rapidinho igual pra cá. ficar uma guerra com esse cara. gonna pegar o tipo, do lado lindo. Tô dando supressão lá no 75, tem gente atravessando a praia lá. Tão vendo o cheiro que tá vindo pra cá. E aí 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 Aquele pessoal que tá lá em 71 deixa ele ir lá tá ligado porque o objetivo agora é só é que E aí E aí slept O Bras felt O trauma E aí E aí E aí Invergiro, invadiro. Do NE está desembarcando mais um barco, cheio de cara. 400 metros, eu vou tentar. Ué, fica. Puxa. Errei. Ah, mas 39 segundos é muito. Gente, vai isso aqui. Ah, tipo muito. Tem que pegar a supply, velho. Ah, vou tirar a nenhuma empolgada. Caraca, escondi. Caraca, acabou o supply aqui. E agora? Alguém está de... De... Rifa, mano. Tem que chegar. Não dá nem para ver tudo serrilhado. Deixa eu ver, matei alguém? Matei ninguém, mas deixa pressão. Não importa. Agora fica bafado. Não importa. Ah... Não, é, gente. Não importa. Não importa. Não importa. Tem inimigo na casa aqui? Vamos ver... Melhoras. Não importa. Não importa... Se alguém conseguir um caminhão de supply, traz aqui para minha posição. Com o lugar perfeito para fazer uma foto. Aplique não, eu já tenho duas fotos aqui. Caralho. Pula, velho. Eu tô com o dia de JT pequeno. Que é aos 60 metros, só. Queria o de... Quem é que tá atirando aqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Ah, você que tá atirando aqui? Cuidado aí. Eu tava atirando na praia, não atirava não. Ah, tá. Achei que era o pessoal aqui debaixo atirando em mim, acho que não tira em mim. Ô, Luto. Daqui pra praia, são quantos metros, mais ou menos? Consegue fazer uma marca, pra ter uma ideia? Cadê um padrão? Não, não, não. Tá aquele caminhão lá. Não, não. Tá aquele caminhão lá. Da minha posição, são 350. Então, daqui onde eu tô, são 300. Não, não. 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 Acertou? Não. Outro cara pegou. É, eles estão lá na bandeira mais bem, mas eles não tão conseguindo avançar, né? Ah, tá mais nem era, tá mais nem era. Ah, tamo 300 chique, tio. O cara deve estar com 50, não sei. A posição tá acabando. Leram mal que isso. Deu, como tá a brincadeira aí? A… Qual a municione? O que é que o blind Z3 estava perdido, não? Último... Última cita de munição Cara, vamos ver cá? Eu não esqueci do meu chão rapaziada da munição Deixa eu me deixar ver já Aí é foda Nossa, vão sair pra caralho Agora Olha esse rocket jumper Veio 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 Explodiu um tanque 10 Não tem Não tem, tem que nem atacar Nossa, tem 5 Até que explodiu, destrói Ô, baixei munição Ah, não Só 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 o kit Só Fica com esse kit Ô, mano, só a munitar o supply aí, velho Também tô procurando munição Tá Caralho Ô, mano, só a munitar o supply É você aqui, velho Ô, hein Mas tem munição, tem munição Munição, munição Munição tá encostada no nosso caminhão Lá na... WN71 Na transita do caminhão WN71 Na bandeira Na bandeira americana tem um supply lá de munição Positivo Aí tem munição lá no WN71 Popotaio Ó, eu não sei Aí tem munição Munição Aonde? WN71 Ó dentro lá, né, gata Onde tem munição? WN71 Na bandeira americana Atrás do caminhão lá Do outro lado Pega esse caminhão aí e recarrega, gente Precisa de munição Viu? Posta Consegue entrar na FOB e pegar um kit de AT pesadão pra mim? Ah, pode pegar. Não, é porque eu quero pegar um kit de 100 metros, tá ligado? Que é melhor. Mas agora o microfone também tá. Agora a nossa prioridade realmente é ter munição aqui. A gente tem FOB, mas a gente não tem munição. Deixa eu ver se tem munição. Eu acho que tem, mano. Ah, não tem não, mano. Mano, eu tô meio avançado. Eu acho. Ah, cadê o meu? Qual o próximo mapa da parede? Boa. É? É um mapa aí. Tô tentando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá no buraco de novo. Vamos lá no buraco de novo. Já rodou? Vamos lá no buraco de novo. Vamos lá no buraco de novo. É aquele da segunda guerra lá que é da rússia contra os militantes. Deixa eu acertar. É da segunda guerra? Não, não. É da guerra não, pô. É da guerra de Chichénia? Sim, sim. Ah, nossa senhora. Já rodou? Não sei, mano. Pô, brasil é da hora, mano. Será que é uma maneira? Primeiro mapa que eu joguei. Mano, o caminhão tá fudido aqui, não tá? Não, tem dois mortos. Também onde? Alguém? Barco saindo no NE. Na praia. Mais um no 155 e um no mar no 15. Aqui. Aqui, aqui, a merda. Foda. Foda. Foda pra posição. Foda. Foda. Caralho, mano. A parzinha parece uma granada. Mano, tô louco pra roxar nessa praia. Dá vontade. Quantos tickets os inimigos têm? Não dá pra saber, não. Não dá pra saber, mas deve ser mais ou menos Ah, é? Pô, nós estamos com 300 Eles dominaram uma bandeira só ainda Como é que tem uma bazuca? Ah, deve ser terminado só Eu quero que tenha um mínimo, então Não vai se mais Ué, eu estou jogando um monte de rosto aqui Não, não é? Não, eu estou exposto pra caralho Não consigo não avançar com blindado Não consigo avançar com nada, cara Caralho Ah, mano, eu morri fora de zona de combate Você só caiu ou morreu? Ah, é que eu não consegui spawnar Antes você não estava conseguindo spawnar Eu morri O cara rocheu de Deus me deu só um Eu vou spawnar lá aquela foto Manda que tem uns americanos, foda-se Metei o ruchadão pra lá Cara, pega um caminhão Eu preciso de melhor sala aqui Ô, microfone Cadê o caminhão? Ô, Brandy Desmarca o kit aí pra mim nascer aqui, velho Pô, alternativa Nossa É... Ah, não é doido Pô, é, pode Vai conseguir arrumar munição Mas mesmo assim a gente vai precisar de qualquer jeito Tem caminhão lá na base não? Normalmente não Tem lá na fobia um fim de sigla, só que bate, é destruído Tem não Ah, mas não é... Ah, tá... Eu errei, perdão Tem um... Tem um lá... Eu não sei se ele tá... Funcionando Um que eu... Um que eu... Um que eu... Um que eu... Um que eu tava destruído Pô, tem alguém que eu até marcado aí, então Eu tô gostando de me pegar aqui E aí Se quer falar do médico, passa em cima do teu corpo e eu não te ouvi, né? Cadê? E aí, velho? Eu esqueci de iriado Caralho, ataque burrito está toda hora acabando com a gente Vem aí O cara gritando aí Ô mano, por passar uma tristeza Tem gente gritando médico Descende a bandeira A gente vai ganhar o jogo Descende a bandeira Eu vou me sair, velho Descende a bandeira Descende a bandeira Descende a bandeira Descende a bandeira Paciência Cozinhar o carro Descende a bandeira Descende a bandeira Descende a bandeira O cara não dá não mano, puta que pariu velho, eu matei o inimigo, eu falei amigo, os cara me escutaram e continuaram atirando em mim. F**de! Eles vão correndo lá mano... E meu cria... Receber Foulix, vou defender aí a bandeira, não vou tentar ajudar esses caras a pegarem essa merda não... Pode, MG-33... Empa... A gente ta perdendo porque a gente ta mais matando amigo do que inimigo... MG-42 Qual que é a sua? MG34 Ali Não vou atirar muito não, tá louco Estou na situação aqui na marca Não tem bagulho lá não O tanque está aqui perto Ou foi dado, não sei Pare de ouvir ele Você tem muita munição aí? Tem um cara dentro do bunker Ele está o nosso bunkerzinho ali de W972 Caraca, pesaço Os dois, os dois Caminhão inimigo Caminhão inimigo no NE Caminhão inimigo no NE Está passando de baixo Onde, onde, onde Caminhão inimigo estava em frente às casinhas aqui no NE Pô, não tem ninguém de AT Eu perdi o meu AT Olha, nós estamos aqui Eles estão avançando na praia Estou vendo, estou vendo o caminhão Muito inimigo no 60, 75, meio da praia 345 tem um barco e um caminhão Acho que é blindado Na praia Meu município está acabando Só tem mais um pente, filho O caminhão lá Não, aqui tem munição Onde é que vocês estão precisando Está vendo Na FOB, na FOB, em qualquer lugar Mas falta perto Da área de guarda É tanque, é tanque Exatamente, tem tanque no NE Exatamente no NE Meu Deus do céu Troquei de kit aqui Aí, só o suplice aqui na FOB mesmo Aqui na FOB, aqui na FOB Vou pegar o AT e vou destruir esse tanque Tem ninguém de AT? Teve que ser aqui Teve que ser aqui Teve que ser aqui Mas eu consegui colocar aqui na minha posição Tem inimigo aqui? Tem inimigo aqui Tem inimigo no Bunker Tem inimigo no Bunker Tem inimigo no Bunker E eu Tá ruim aqui Os caras já sabem Desce a cabeça Ai, ai Cadê o tanque? Cadê o tanque? NE na praia Come aí, come aí Caminhão, inimigo ali Será que a gente pode ser planqueado? Ganha um murro Ganha um murro Ganha um murro no E Nossa, errei o tanque Eu acho que errei o caminhão Ele vai vazar Esse bagulho foi pra ele meter o pé Mas é tipo Cara, eu acabei de não ter Ele ia ver que o pé É tudo maluco Nossa, era pra ele ter atacado um pouquinho mais Mais alto Cuidado, ele é de 75 É de 75 Cara, tem caminhão de supply deles Exatamente nessa frente Da bandeira Da bandeira Na frente dessa bandeira Evadiram aqui Da casa Merda Eu tô Eu tô no murro esquerdo deles Vou pegar uma posição Caralho Carrinho nosso Carrinho nosso Aqui eu acho que tá tranquilo Como é que tá embaixo? Caiu tudo? Caiu a casa? A casa? Eles estão na casa Não sei se a casa caiu Olha lá Veículo deles lá na praia Caminhão Qual o caso que eles estão? Inimigo na minha posição Inimigo, inimigo Mantém 7-2 Mantém 7-2 Corre pra 7-2 7-1 Não vira, carigado Deixe do seu objetivo Pode entrar com 108 ticks, cara Não preciso que a gente vai perder 26 agora Não vira, carigado Não vira, carigado Mata O inimigo foi morto? Um que tava de Thompson Eles tiveram contato com ele Nossa, 75 tiros de espera Como caiu tanto? Não tô muito Tem inimigo aqui na fase Que merda Na fob? Na minha posição Perdemos controle Volta, volta, volta pra parte de bandeira Tô escorrendo por aí Tô escorrendo por aí Tô escorrendo por aí Tô escorrendo por aí Tô escorrendo dentro da casa Exatamente dentro da casa Exatamente dentro da casa Eu tô no bunker aqui em frente à casa Tem muito inimigo aí, ô líder Parece que tem moçada dentro da casa Tô escorrendo por aí Não tô escutando o tanque chegar Tô escorrendo por aí Tô escorrendo por aí Tô escorrendo por aí Tô escorrendo por aí A gente precisa fazer um movimento de pinça Comunique com os nossos esquadrões aí Pra fazer o flank O tanque tá aqui O tanque tá aqui Tô chegando Tantque tá na rua Tô chegando, tô chegando Tô chegando Tô vendo? Tô ouvindo barulho Passou por mim Caralho, mano, que me deu um super PK, troca de nada aqui, cara. Pô, tô com uma de raiva, dá um dado. Antitanque, antitanque, cadê o antitanque? Cadê o antitanque? O antitanque, porra. Antitanque, o que que é? Não sei, não sei. Caralho, que Deus. Morri. O tanque vai te dar foda aqui. Pô, viado, foi mal. Ah, beleza. Já tá de reviver, pelo menos. Cidado de médico? Não, mas tem um supply ali fora. Tá, o que tá aí? Tá acabado mesmo? É, desculpa. Só não quentei porque o próximo é no traço. Tem mais alguém na casa com você, ou só você? Já morri. Ai, ai. Ai. Tomando tiro, tomando tiro. Ai. Ai, ai, ai. Ai. Ai, tomei tiro de amigo. Caralho. Tentou de reviver. É, avançando nós, cadê. Porra, porra. Uma, duas bandeiras. 17, 15, para de dar guia, para de dar guia meu deus cara, para de dar guia galera, quando der a TK, pede um solitry e a tk, pede um solitry, pede um solitry e ai TK pede um solitry e ai TK vai entrando vai entrando vai entrando esse TK ai no final foi que atrapalhado nossa senhora ah velho venda cara, nossa cagando pau, cagando pau esse TK no final ai atrapalhou de ganhar hein exato caralho tem primeiro vei caralho eles nem tomaram um só tomaram uma bandeira e venceram a partida cagaram pra porra agora hein e aí e aí e aí e aí e aí